Olá, pessoal! Como vocês estão? Estava fazendo um peeling maravilhoso, renovador na Emily. Vocês vão ver que ela vai estar postando mais ou menos como funciona. É muito top para o tratamento contra melasma. Muito, muito, muito top. É uma sessão comigo e o home care que a pessoa fica utilizando em casa. Em dois meses, a pele é outra. Diminui os poros, fica com mais saúde. Maravilhosa! Temos diversos tratamentos que você pode realizar ainda antes das festas de fim de ano. Entre em contato, que ainda temos algumas disponibilidades. Para a harmonização ainda dá tempo, a harmonização facial, a corporal. Para o emagrecimento também ainda dá tempo. Eu estou firme e forte, tentando reduzir aí o que eu ganhei na pandemia, né? É muito fácil ganhar e difícil de perder. Mas, no fim, estará tudo certo.